O clima tá pesado Eu acho que hoje vai acontecer Baby, não demora Porque meu fogo vai arrefecer Hoje Você me disse que hoje já te feri Por quê? Por quê que você me provocou? Mana, você Vai ter que me aguentar Mana, você Vai ter que me aguentar Baby, não demora Baby, não demora Porque meu fogo vai arrefecer Vai arrefecer Tu aça é fumo Fumo, tu aça é fumo Mamaê Tu aça é fumo Fumo, tu aça é fumo Mamaê Quando eu fumo na minha cabeça Melhor dizer, baby, se advira Tá tudo preparado, melhor você ficar Vai com calma, amor, já estou a vir É que eu não suporto, estás a demorar Melhor você falar onde tu estás Tu estás no brandão ou no samugue É melhor dizer, eu quero saber Tu estás no brandão ou no samugue É melhor dizer, eu quero saber Tu aça é fumo Fumo, tu aça é fumo Baby, não demora Baby, não demora Porque meu fogo vai arrefecer Vai arrefecer Tu aça é fumo Fumo, tu aça é fumo Mamaê Tu aça é fumo Fumo, tu aça é fumo Mamaê Olha que eu tô aquecendo Meu corpo aça é fumo Olha se você quer Vou desapanhar táxi Vou pagar Juro, baby, lá é pena Que você não sou Eu não estou a notar Não estou a notar Que o teu boy é aqui Está a sair fumo Mamaê O time já está a passar Eu não gosto nela mais Se você não vir hoje Peço para não vir imagem O time já está a passar Eu não gosto nela mais Se você não vir hoje Peço para não vir imagem Baby, não demora Baby, não demora Porque meu fogo vai arrefecer Vai arrefecer Tu aça é fumo Fumo, tu aça é fumo Mamaê Tu aça é fumo Fumo, tu aça é fumo Mamaê Baby, não demora Baby, não demora Porque meu fogo vai arrefecer Vai arrefecer Tu aça é fumo Fumo, tu aça é fumo Mamaê Tu aça é fumo Fumo, tu aça é fumo Mamaê É fumo, tu aça é fumo É fumo, tu aça é fumo